Salve, salve rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Tudo de joinha? Bom pessoal, começando com vocês mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é a segunda parte aí do nosso Fusca Full Metal. E aí pessoal, até agora os comentários foram um pouco, os inscritos ainda estão crescendo aos pouquinhos, mas vamos lá, vai deixando nos comentários aí, o que vocês acham? Vou fazer mais uma parte aqui do teto pessoal, como pode ver, o Fusca tem coçadão na parede, tá? Não tem como retirar ele agora, então vamos lá, eu que vou fazer aqui, mais uma parte aqui do teto, tá pessoal? Deixar ele na lata assim, no Fusca Full Metal. E eu quero comentar de vocês aí pessoal, uma ajuda, uma opinião de vocês. Como vocês podem ver, eu vou fazendo uns pedacinhos, fiz um pedacinho da troca aqui, passei massa, pintei, fiz outros pedacinhos aqui, tá? Troquei uns reparosinho, passei massa, passei um spray vermelho, troquei essa porta, troquei o pé de coluna, tá? Mais um pouquinho eu fico fazendo, hein? Aqui também no caixa de ar, fiz alguns reparos, passei massa, passei um primerzinho aí, não pintei ainda por dentro, tá? É, a porta tá abrindo e fechando. Fiz aqui também pessoal, essa foi a última parte que eu passei massa, tá? Uma saia traseira do Fusca, falta lixar e passar uma massa aí, poliestra, tá pessoal? E falar em massa poliestra, aqui que chegou pra mim, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui ó, massa poliestra pessoal, comprei mais duas massas aí, tá? Não é fazendo propaganda, mas tá aí, ó, 900 gramas cada lata, comprei duas latas pessoal. Então pessoal, eu preciso muito de apoio de vocês aí, muito comentário, tá? É, inscrição no canal pessoal, se inscrevam no canal, ajuda bastante, tá? Pra não crescer cada vez mais e tá ajudando aí a reformar o meu Fusca, beleza? Pessoal, mais uma vez eu fiz um vídeo também, no outro vídeo eu expliquei. É, catalisador na massa poliestra pessoal, essas bizanguinhas aqui, ó, tá? Se eu for comprar na caixa de tinta aí, pessoal, te dar essa outra aqui, essa catarys aqui, esse catalisador líquido, esse catalisador líquido pessoal, como eu falei nos outros vídeos, massa plástica, beleza? Então tá aqui ó, assim, dá outra massa poliestra que eu tinha e agora eu comprei duas, beleza? Mas isso aí, é pra outro vídeo, pra isso que eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham, pessoal? Tô pensando em fazer o quê? Pessoal, se inscrevam aí no canal, deixem seu joinha, compartilhem o vídeo, ative o sininho das notificações, tá? É, que ajuda muito o canal a crescer, beleza? Língue dos canal parceiros sempre na descrição do vídeo. Vai lá e dá essa força pra eles também. Qual que é a opinião que eu quero de vocês, pessoal? É, eu tô pensando em fazer o seguinte, já que eu tô lixando o teto e deixando ele na lata, tá? Eu quero fazer o seguinte, eu vou lixar todo o teto, deixar na lata e aonde eu vou fazendo, pessoal? Aqui nessa material aqui eu tenho que lixar ela também, tá? Eu não sei se vai ter algum podre pra trocar, mas eu tenho que lixar ela. O que eu quero fazer? Lixar ela, tá? E ver se tem alguma parte podre, se vai precisar trocar uma pedaça de metal, de ferro, de lata ou não. Se não precisar, é só deixar lixado. A porta também eu vou dar uma lixada nela também, porque ela é amarela, mas não agora. Porque eu acabei de trocar ela. O capô também eu tenho que lixar. Essa frente aqui também eu tenho que lixar, pessoal. Tenho que fazer aqui a parte do trilho aqui, onde escorre a água também tá uns podrinhos. Eu vou ter que refazer, tá? Essa lateral que eu tenho que fazer e a mesma coisa do lado de lá. Então, pessoal, pra mim não ficar gastando massa, tá, pessoal? Passa a massa, tira, desmonta a carro, tira a paralama. Olha, eu vou ter que desmontar a paralama de novo, que eu montei pra tentar ir no evento e não conseguir. Vou ter que desmontar de novo. Então, eu tô pensando em fazer o quê? Onde eu for desmontando, eu vou lixando e deixando desmontado, beleza? Vou lixando e assim, quando eu tiver que lixar tudo, passar a massa, aí eu venho só na parte da massa do carro, beleza? Então, deixa nos comentários aí, tá? Precisou de engate rápido, a alavanca de engate rápido, feita artesanalmente, pessoal. Não é, dá pra ver que tá escuro. Eu tenho a alavanca de engate rápido, que é essa daqui, ó. É igualzinha essa daqui, pessoal. A alavanca burbônica, tá? Contato do Alex, pessoal. Tá aqui, ó. Vai lá, chama ele. Fala que veio pelo canal, tá? Que ele faz um precinho bacana pra vocês, hein? E esse vídeo já tá ficando bastante longo. Mas ele vai ter a maçaneta também do vidro. E vai ter os puxadores aí, que tá vindo novidade, puxador com porta-copo da alavanca sububônica, beleza? Então, o contato do Alex, mais uma vez, tá aqui. Chama ele lá, fala aqui aí pelo carro, beleza? Catraca mexicana, facão regulável, RT-Domus, pessoal, tá? Contato do Rafael, fala que veio pelo canal. Tá aqui o contato dele, o Alex, chama aí, beleza? Então, vamos lá. Vou lixar aqui, vocês acompanhem aí comigo em câmera rápida, beleza? Bom, pessoal, fica aí com mais uma parte aí, em câmera rápida. Vou usar um pouco a parafusadeira aqui, pessoal. Vê se eu consigo com nada, beleza? Então, fica em câmera rápida, hein? É, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. E já deixa nos comentários aí, Fusca, Full Metal, deixa aí. Bom pessoal. É, eu vou ter que fazer com a lixadeira mesmo, por quê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Ele tá tirando só o spray, pessoal, que eu tinha passado. Tá dando pra vocês verem a imagem aí? Aqui ele começou a tirar, ó. Por quê que eu queria usar a parafusadeira? Porque ela é mais leve, pessoal. E agride menos a lata, tá? Que ainda precisa ter o controle de velocidade. Mas eu vou ter que usar a lixadeira mesmo, tá? Eu fiz esse pedaço aqui, ó. Mas eu vou usar a lixadeira mesmo, beleza? Então, já vai deixando seu joinha aí, mais uma vez. Deixa o seu like, tá? E vamos lá. Mais uma vez em câmera rápida aí, beleza? Eu quero ser o melhor do jogo, investe em meu nome. Check, não restraintes, eu soubesse com a dor. Eu ingest, eu retém. Assess and I change. Possessed by the thought, I'll be free one day. From society's restraints, money, clout, and fame. A disease, a plague. We all love to hate, have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy. Bom, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui. Uma diferença que já deu. Já começou a aparecer algumas partes do metal. Mas é aquilo, pessoal. Você viu que eu fui lá, voltei, passei assim. Pra não esquentar a lata e não desgastar muito, tá? Porque eu tô usando a lixadeira, beleza? Mas já tá saindo bastante. Agora vai ser aqueles detalhezinhos. Vou passar meus porquinhos. Vou pôr uma lixa um pouco mais fina agora, tá? E vamos aí voltar pra esse resultado aqui, beleza? Então se inscreva no canal aí, pessoal. Deixa o seu joinha mais uma vez, hein? Compartilha o vídeo. Já deixa nos comentários aí. O que vocês acham, hein? O meu curso é fulmetal. Ou vermelho, como é. Beleza? Então já volto com vocês aí, pessoal. Se não, o vídeo é frango que eu vou finalizar ali. E eu volto com vocês aí, mostrando o resultado. Beleza? É isso aí, pessoal. Tá aí mais uma etapa concluída, tá, pessoal? Tô fazendo um pouquinho mesmo. Não é enrolação no vídeo, não, pessoal. Ó. Aqui eu acho que faltou um pouquinho. Tirar esse vermelhinho aqui. Faltar esse pedacinho. Mas já já eu tiro. Tá aí, ó. Então eu vou mostrar de cima pra vocês, ó. Metade do teto já tá por metal. Pessoal, ele tá essas manchinhas assim, ó. Mas não é que tá fundo, não. Tá? Se você olhar assim, ó. Ele tá até bom esse teto. E eu não sei porque que o pessoal tinha enchido de massa. Tá? Ó. Uma amassadinha que tem, ó. Ele tem uma amassadinha aqui, ó. Cadê? Vou tentar achar pra vocês a amassadinha que ele tem. Cadê o ângulo que dá pra ver a amassadinha? Sumiu a amassada, pessoal. É por aqui, aqui. Ele aqui, ó. Tá vendo? Ó. De ângulo assim, ó. Ó. Dá pra ver que tem uma amassada aqui, né? O resto você não vê, ó. Amassada. Tá vendo? Então é isso aí, pessoal. E aí? O fusca tá ficando por metal. O que que vocês acham? Vai deixar nos comentários aí, pessoal. Beleza? Vamos tentar mostrar mais de longe assim, ó. Como é que tá ficando. O teto já tá por metal. Deixa nos comentários aí, pessoal. O que que vocês estão achando, tá? É... Eu tenho que fazer essa lateral também ainda. E eu tenho que fazer, pessoal, o acabamento dessa saia aqui também, tá? Aí você fica pro outro vídeo, hein? É... Eu acabei abrindo o punho, tá? Colocou uma pirata de pano aqui. Porque a lixadeira, pessoal, é pesada demais. Você fica apoiando ela ali. Pra tá lixando isso aqui. Acabou abrindo o punho. Beleza? Então eu não vou conseguir terminar mais hoje. Eu até queria fazer mais. Mas, infelizmente, hein? Não vou conseguir. Por causa do punho. Beleza? Então tá aí. Bom, pessoal. Essa foi a parte dois aí. Do nosso projeto. Fusca com metal. Que que vocês acham? Deixa lá e deixou nos comentários aí, pessoal. Enchei a outra metade aqui. Mais um pedaço. Agora sim. A metade do pé tá finalizada aí. Só no metal. Tem essa manchinha vermelha aqui. Daqui a pouco eu tiro. Mas é isso aí, pessoal. Falta o lado de lá. Aí pra mim deixar o lado de lá, eu tenho que movimentar o Fusca. Porque ele tá bem colado na parede, pessoal. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Não tem como eu passar pra lá. Tá? E... É isso aí. O vídeo foi. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fusca com metal. Deixa nos comentários, hein? Vermelho ou na lata. Beleza? Amassa a todos, hein? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. E aí Fui. E aí